Olá, meus amigos, olá, meus amigos, olá, meus amigos, por que que eu tô fazendo isso? Ah, porque eu sou indígena, não, porque eu tô livre de catarro, praticamente, é, pra quem fica ligado no que eu falo aqui, sabe que eu peguei a gripe aí, né, até fui fazer o exame do Covid, que eu achei que era Covid, graças a Deus, não era, fiz o meu afastamento de pontinho, fiz os mesmos cuidados que a gente tem que ter, porque, embora a gripe não seja tão perigosa, ela é uma bosta, galera, puta, então agora eu tô de volta, já gravei uns vídeos ontem, pra quem me segue no canal que tá falando, pô Rodrigo, canal, você abandonou de novo, você é um desgraçado, eu vou te pegar, na verdade ninguém falou isso, mas enfim, e aí gravei uns vídeos ontem, vou voltar, vou gravar hoje mais uns, porque o que que acontece? Voltaram os shows, e assim, por mais que fossem, né, por mais que a gente já tivesse acostumado a fazer show, ficar 20 meses sem fazer show, voltar o show, é uma parada meio maluca, eu tive uma ideia, que eu vou ver se eu consigo botar em prática agora pra esses primeiros shows que a gente já vai ter, que vai ser aqui pro Nordeste, que eu espero em Deus que eles sigam e que se mantenham, todos eles, pra vocês entenderem um pouco da rotina, porque normalmente eu faço os bastidores, ou eu mostro pra vocês aqui no Stories os bastidores e tudo mais, do dia que a gente vai viajar ou do dia do show, e aí eu não mostro coisas que, por exemplo, a gente vai fazer essa mini turninha agora no Nordeste, e a semana passada eu tava fazendo manutenção de equipamento, essa semana a gente tava dando uma conferida em figurino, então tipo, dessa vez vai ter um caminhão que vai levar nossas coisas, inclusive vocês que são do Nordeste, de alguma dessas cidades, que já assistiram o nosso show, vai ser um show totalmente diferente, porque a gente vai levar o cenário, vai levar elevador, vai levar laser, vai levar tudo, e aí normalmente eu filmo o dia e a galera às vezes pensa, tem gente na verdade que pensa que eu chego meia hora antes do show, normalmente isso é uma coisa que tá ligado eu falar, tá? Nunca, nenhum show da minha vida que atrasou a culpa foi minha, porque eu chego coisa de quatro, cinco horas antes do show, mas no mínimo quatro horas, por quê? Porque eu passo o som e eu demoro uma hora e meia pra maquiar, mas enfim, normalmente eu filmo o dia, e aí a semana já é uma semana meio em função, e aí, voltaram os shows, e começou a ter mais show do que eu achei que teria na volta, e aí eu falava, aí eu pensava assim, quarta-feira eu vou separar pra gravar os vídeos, chegava quarta, pá, um pepino, ou, ah, isso tem que ir pra alguma coisa, aí eu ia, aí eu falei, não, vou gravar quinta, quinta já não dava, sexta era o show, aí eu falei, pô, então eu dei uma atrasada lá no canal, mas ontem eu já consegui gravar umas paradas, hoje eu gravo mais, é, tem uns vídeos, tem uns vídeos também que estão prontos já desde o ano passado, mas que o Will, que é o Will meu amigo, né, o Will e a Sil lá do DP Video Solutions, ele que edita, e ele teve uma demanda grande agora de um projeto muito bacana que eles têm, que eu vou falar, é, pra vocês aqui, agora eu tô muito mais inteirado, é um projeto muito legal, é um projeto que é infantil, ele é voltado, é um projeto que é voltado pra um, uma parada mais, é, informativa, educacional, e é muito legal, porque é um projeto de brasileiros, eles moram em Portugal, são brasileiros, mas eles acabaram juntando gente de vários lugares do mundo, então tem gente, meu, tem gente de vários países, e depois eu vou falar sobre isso, e enfim, ela teve essa demanda, não conseguiu fazer edição, mas tá terminando agora, vai ter vários vídeos novos, e a vida voltando ao normal, mais ou menos, porque de vez em quando ela para, mas aí ela volta ao normal, e a gente pensa que vai ter show, e aí ela pode... Eu sei que existe uma discussão muito séria, muito pessoal, é, que às vezes eu confesso pra vocês que eu não entendo muito o porquê que a gente ainda discute a respeito das vacinas, mas é, galera, independente do que vocês acreditem, sério, papo sério, é, busca em fontes verdadeiras a respeito da vacina, dos efeitos, conversem com pessoas que trabalham, não achem o perfil de um médico super respeitado, que é, ah, esse é médico, não, tenta achar alguém que trabalha de verdade na frente, na parada, sabe, na saúde, porque é papo sério, é, a gente vai viver anos tendo ondas e ondas e ondas, até que isso tudo fique amenizado e a gente possa levar a vida, e se o nosso ramo parar de novo, galera, é sério, eu não sei como é que vai ser, e teve muita gente que veio e chameu saco, e veio, enfim, criticar, e é de verdade mesmo, entenda uma coisa, a vida parou, um monte de gente quebrou, e aí ficam usando uma desculpa, uma manipulação política dos dois lados, ok? Os dois lados, e a realidade é uma só, cara, a gente tem que voltar, ah, mas eu não sei o que essa vacina vai fazer comigo daqui cinco anos, eu tenho amigos que não tiveram oportunidade nem de viver em mais cinco anos pra saber o que a vacina ia fazer com eles, porque eles se foram antes da vacina. Eu conheço pessoas que não possuem uma qualidade de saúde boa, e que pegaram Covid depois da vacina, e que eu tenho, sei lá, não vou dizer certeza, porque eu não sou médico, enfim, mas eu tenho pra mim que essas pessoas não teriam passado pela Covid como elas passaram se elas não tivessem sido vacinadas, então só pensem um pouco, sei lá, aí tem debate que as pessoas falam assim, ah, mas a vacina foi feita muito rápida, de fato ela foi feita rápida, de fato ela foi feita emergencialmente, mas eu na minha burrice, e se vocês acharem que eu tô sendo burro, foda-se, mas pode achar que eu sou burro, eu fico pensando assim, quantos anos que não demorou pra fazer a primeira TV, a Cois? Hoje a gente pula a tecnologia de TV de seis em seis meses, vai ver quanto tempo demorou pro primeiro carro, do dia que eles tiverem a ideia de botar um ar-condicionado no carro até o dia que botaram, vai ver quantos anos passou isso, hoje o cara fala assim, faria um carro que anda sozinho, então a tecnologia ela evolui em todos os aspectos, nos aspectos eletrônicos, nos aspectos biológicos, enfim, a gente hoje tem um mapeamento de DNA, o que não existia, sabe, a forma que a gente consegue atravessar as informações, e essa parada do, ah, mas e o efeito colateral, gente, de verdade, eu tava gripado, todo cagado, eu virei o homem catarro, pega qualquer remédio aí que você toma, qualquer remédio, qualquer, sem exceção, todos tem lá efeito colateral, então se você for se atentar ao efeito colateral, falar, ah, não vou, então bicho, então é melhor a gente aceitar que a vida da gente acabou mesmo, vai todo mundo tentar arranjar uma forma de viver, e de sobreviver, vivendo dentro de casa, e não é uma questão de, ah, porque querem nos prender, porque somos todos peças de um tabuleiro, todos, eu, você, você pode não acreditar, você pode fazer a linha, sabe, eu falei aqui dentro de dia, sabe aquele, aquela fábula do, da nova roupa do rei, que o cara fala, só os inteligentes vêm, a política faz isso com a gente, os caras falam, só os inteligentes estão entendendo, e aí tem um monte de gente que não faz ideia, fala, ah, eu estou sacando tudo, mas a verdade é que está cheio de gente que não saca nada, e a gente tem que buscar, sei lá, a maioria das vezes a gente tem que buscar por nós mesmos, sabe, então sei lá, sabe, eu queria muito pedir para você que não acredita em vacina, que repensasse, ou que lesse, ou que buscasse conversar, eu conheço pessoas, eu apresento pessoas, que trabalham na linha de frente, se você quiser, sabe, pessoas que tem como comprovar por exames, que se não fosse o mínimo da carga de imunidade, não teriam aguentado passar pelo que passaram, então, pô, é uma forma de se precaver, mas é uma forma de também fazer com que muita gente não se ferre, porque se a gente tiver que parar de novo, galera, eu não sei, enfim, lindo sábado para todos vocês, se divirtam, descansem, se cuidem, que já já a gente se encontra, ah, o Akin tá aqui, quer falar? Akin? 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 Música